Assista agora aqui na Rima TV, canal 5.1, programa Porto Show Online com Marcelo Melo. A valorização do artista local, do empreendedor, do amigo empresário. Programa Porto Show Online com Marcelo Melo. Boa noite Porto Velho, mais um sábado chegou. Quero agradecer a Deus, a vida e a família, né? A base de tudo é a nossa família. Mas agradecemos também aos colaboradores que acreditaram nesse projeto há um ano. E a cada dia que passa, mais uma pessoa soma, liga para a gente, vem trazer o projeto. Esse é o Porto Show, de Porto Velho para Porto Velho. Porto Show Online, um programa pensado para divulgar empresários, empreendedores e artistas locais. Mas eu agradeço, como eu falo no começo, a Deus, a família e aos amigos. Família que é a nossa base, sempre apoiando. Os amigos que vêm somar com a gente e os colaboradores, porque nós temos um horário na emissora, nós temos um horário na produtora. Quem conhece os bastidores do programa sabe. Eu preciso de você para mostrar Porto Velho para você e para outras pessoas. O programa de hoje, a gente vai trazer novamente o nosso amigo Chicão Santos, do grupo Pensar Rondônia. Também temos representantes da comunidade, assim, líderes comunitários, Manoel Messias, certo? A nossa amiga Ivonete também está com a gente, com um projeto interessante. E para encerrar, nós temos o nosso cantor, Félix Pessoa, certo? Ele vai falar um pouquinho da sua trajetória e vai apresentar umas músicas para vocês. A partir de agora, convido você para curtir Porto Show Online. Boa noite, Porto Velho. Cart Bar, a sua melhor opção de entretenimento de quinta a domingo. Música boa, cerveja gelada, petisco deliciosos e uma equipe especializada para melhor atendê-los. Estrada 13 de setembro, antiga estrada do japonês, bairro Aeroclube. Cart Bar, a sua nova opção. Grupo Calisto Cruz, GCC. Comércio, serviço e treinamentos. Curso de eletricista de rede de distribuição, alta e baixa tensão. 320 horas, NR10, CEP e NR35, 96 horas. Venha para uma das áreas que mais emprega na região norte. Mais que formar grandes profissionais, formando líderes. Matrículas abertas no 69-9-8500-2038 ou no 9-9397-4933. Grupo Calisto Cruz, ouze-se, venha-se, GCC. Programa Porto Show Online, neste sábado, nosso primeiro bloco é com o nosso amigo Chico Holanda, do Grupo Pensar Rondônia. Por que eu trago para trazer novidades, para trazer informações do empresário, do empreendedor? E também tem a ver com você. Você que acompanha o programa Porto Show já está acostumado a gente receber aqui o nosso amigo Chico Holanda, que andou boa noite. Boa noite, tudo bom? Boa noite, Marcelo. Boa noite a toda a sociedade que nos assiste, nos ouve nesse momento. É sempre um prazer estar aqui contigo, trazendo informações para a nossa sociedade, a classe empresarial do estado de Rondônia. Interessante a gente, umas semanas aí, sem falar, estou vendo só muita matéria sua nas redes sociais, viajando pelo interior, conseguindo audiências com o nosso governador, praticamente ali junto com o governador, até na vinda aí do presidente Bolsonaro, você esteve lá presente. É uma pessoa de verdade ativa na área política de Porto Velho, apesar de ser um empresário, né? Um empresário que está ali sempre atuante. Fala um pouquinho, dessas últimas 15 dias, como é que está? Falta aí. É, nós tivemos aqui a vinda do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, para receber o presidente do Peru, aqui no estado de Rondônia, demonstrando realmente uma certa, vamos dizer, prestígio do nosso governador Marco Rocha, porque o presidente poderia ter recebido o presidente do Peru em Brasília. Eu tive a honra de ser uma das pessoas convidadas a participar do almoço com o presidente. Aproveitei para agradecer o presidente, que em 2019, como eu já falei em outros programas, eu estive com o presidente, levando um grupo de empresários, na qual nós fizemos algumas reivindicações. Reivindicações essas que algumas já estão em andamento. Por exemplo, tive também recentemente, em Guajaramirim, que o porto lá, o P4 de Guajará, obra do governo federal, já está com 75% pronto. E acreditamos que até aí no meio de junho ou julho, esteja pronta essa obra, que é um anseio da sociedade Guajaramirim, da parte empresarial, e também do nosso vizinho país, Bolívia, porque nós estamos avançando na expectativa para que possamos ter o comércio bilateral Brasil-Bolívia mais efetivo. O comércio esse, nós temos interesse em trazer de lá a ureia, o sal, e também nós temos mais o que exportar, mais o que enviar para Bolívia, de que praticamente o que adquirimos de lá. Mas isso tudo é importante. Um outro ponto também da nossa tratativa, em 2019, com o presidente Jair Bolsonaro, foi a duplicação da BR-364. E, inclusive, na semana passada, tivemos aqui, em Porto Velho, a audiência pública tratando esse assunto. Muito importante para toda a sociedade do Estado de Rondônia, porque a BR-364, ou seja, a BR da morte, tem ceifadas muitas vidas. E, com o aumento do trânsito, principalmente da parte do soja, na qual a Rondônia vem aumentando de fórmula gradativa todos os anos, é necessário que nós tenhamos essa nossa BR duplicada. Fazendo assim, que traga mais segurança, tanto para a parte empresarial, quanto para as pessoas que precisam conviver diariamente nessa BR. Então, foi apresentado esse projeto. Nós fizemos algumas observações em que o representante do Ministério do Transporte, do DENIT, anotaram alguns viadutos no trecho da BR-364, de Porto Velho à Vilena, e também pontuar aqui a sociedade, que será em torno de sete pedágios. Aqui a Vilena haverá em torno de sete pedágios, onde será cobrado pela passagem. Mas, é o que sempre dizemos, é melhor nós termos uma rodovia com segurança, uma rodovia que traga trafegabilidade para as pessoas, de que uma rodovia que, agora mesmo, no final de semana, nós tivemos aquele acidente, aqui perto, aqui a 50 quilômetros de Porto Velho, sentido Ariquembro, e que ficou em torno de oito horas a BR fechada. Se fosse uma BR privatizada, com certeza, um caso desse resolveria algo em torno de uma, duas horas no máximo. Interessante essa pontuação e essa evolução que a gente quer, Chantalmeja, para Rondônia. O progresso tem o seu custo também, tem um custo operacional, tem um custo de investimento, de trazer novas empresas, capitalizar o Estado, e empresas preparadas para administrar. Tenho certeza que isso você está trazendo também esse know-how. É, com certeza. Inclusive, hoje mesmo, houve uma reunião de empresários na Energiza, tratando esse assunto, que tinha sido ventilado, da falta de energia para vindo novas indústrias. E, para surpresa minha, porque no final do ano passado, eu tive a reunião com o diretor-presidente aqui, o doutor Teobalda, na qual ele me disse e me garantiu que não é problema a energia para que trazemos, que tragamos para cá, para o setor industrial, principalmente novas indústrias que venham a produzir novos empregos, que automaticamente, no momento em que montam a indústria, significa mais empregos. E, então, os empresários hoje ficaram tranquilos, porque o presidente da Energiza garantiu que não há qualquer risco da falta de energia para instalação em novas indústrias. Interessante. Uma boa notícia. Nosso amigo Stênio, o Júnior, deve estar acompanhando aí o programa, esteve aqui com a gente. Ele contou. Ele esteve lá na reunião? Esteve, o Stênio realmente é o que está a ver, é a pessoa que hoje luta pelo setor industrial, inclusive nos próximos dias vamos ter uma reunião na CDI, que o Stênio me pediu, já estou ajudando com o Sérgio Gonçalves, que é o secretário, na finalidade levarmos estrutura. Estrutura é essa que, de fato, precisamos para que o setor industrial tenha uma aparência realmente de setor industrial. ou seja, precisamos que o governo faça a parte de infraestrutura em conjunto com a prefeitura e a parte empresarial também está disposto a fazer a sua parte, ou seja, construir o setor para que seja instalado ali um policiamento, policiamento 24 horas, com câmeras, ou seja, com toda a estrutura para que a fiscalização seja mais eficiente, mais eficaz, que, de fato, venha trazer tranquilidade para os empresários industriais daquela região que é um setor muito importante para toda a economia do estado de Rondônia. Outro ponto que a gente sempre fala é sobre a pandemia, sobre a paralisação de alguns comércios, sobre a vacinação. Tenho ouvido você acompanhando o secretário de Saúde aí pelo interior também, também ajudando, fiscalizando, fazendo essa ponte aí entre empresários e o governo. Fala um pouquinho sobre isso. É, eu estive agora recentemente participando junto com o governador aqui dois drive-tru em Porto Velho, uma no CPA e a outra aqui na Zona Leste, ali no residencial, ali, o Rúgulho do Madeira, e nessas duas últimas semanas o secretário Fernando Márcio, em alguns municípios eu fui, não acompanho todos, mas ele visitou simplesmente 22 municípios de sexta a domingo, ou seja, o secretário Fernando Márcio é uma pessoa que não tem domingo para ele, que trabalha de domingo a domingo, levando sempre para os municípios, que não é obrigação do Estado, faz bem claro dizer isso, essa seria a finalidade, a obrigação de cada município, de cada Secretaria Municipal de Saúde. Mas, por determinação do governador Marco Rocha, o secretário Fernando Márcio, tem levado essas ações para esses municípios, para detectar pessoas com Covid e medicar, ou seja, aquelas pessoas ficarem na quarentena, para evitar que venha contaminar mais pessoas. Com isso, trazendo mais tranquilidade para o comércio, que os comerciantes ficam preocupados. Quando começa a aumentar muito as pessoas contaminadas, muitos empresários começam a nos ligar, perguntando se o governo vai tomar alguma atitude, novamente, de fechar o comércio. Mas, isso é uma posição que eu quero aqui deixar claro. E, para todos os empresários, não há a menor possibilidade, o senhor Marco Rocha, há o compromisso com a gente, de não ter mais nenhum tipo de decreto que venha fechar a economia do Estado de Rondônia. Muito interessante. Eu sempre vejo esse trabalho atuante sempre apresentar para a comunidade. Durante muito tempo, eu reclamava, eu sou da imprensa, trabalho muito na imprensa, essa assessoria de imprensa tem que comunicar, graças a Deus, agora também com as redes sociais. Existem alguns fake news, mas o governo do Estado, eu quero parabenizar o Marco Rocha, está se expondo, está colocando o secretário de Saúde, vai, faz vídeo, você está lá participando. Isso é interessante, é isso que o povo precisa, de informação. Com certeza. Às vezes, os governos, o governo faz algum tipo de trabalho, mas, se não levar essa informação para a sociedade, a sociedade fica, vamos dizer assim, achando que não tem nada de positivo no governo. Por exemplo, vou mais aqui relembrar as pessoas de IPVA. IPVA, que vencia, placa 1, 2 e 3, que vencia 30 de março, foi prorrogado, 31 de março foi prorrogado para 30 de abril. E se você pagar antecipado, você tem até 20% de desconto. Então, é importante que a sociedade, às vezes muitas pessoas ainda não saibam disso. Aí, ah, mas eu já paguei e não paguei com desconto, porque foi antes do decreto. O senhor e a senhora que pagou o seu IPVA sem o desconto, pode ir na Cefim, fazer o requerimento que será reembolsado para aquelas pessoas que já fizeram pagamento. Então, isso é muito importante. Quem já fez o pagamento em 2022 e que não houve o desconto, você pode se dirigir a Cefim e solicitar o seu reembolso. E bem, quem deve também, IPVA de anos anteriores, continua valendo o parcelamento até 30 de junho de 2022, com desconto de multa e juros de até 95%, dependendo da forma de pagamento, para aquelas pessoas que tinham e que, no atraso, você não consegue parcelar. Dentro do Refaz, você consegue parcelar em até 12 vezes. Muito bom. Mais informação positiva para você que está em casa. Uma campanha que eu tenho visto aí hoje, nos jornais, essa semana, muita gente falando sobre a vacinação de crianças, jovens, porque tem muitas vacinas e o pessoal não está indo levar os filhos para vacinar. O que você pode falar sobre isso? Infelizmente, ainda temos uma quantidade de pessoas adultas que não estão indo se vacinar, e principalmente as crianças. Existe aquela preocupação por muitos pais de não querer levar seus filhos para vacinar. E o que eu diria aqui aos senhores pais? Eu sempre gosto de falar o seguinte. Para mim, um país mais patriota do mundo, que defende o seu cidadão, se chama os americanos. E nos Estados Unidos já estão vacinando essas crianças desde novembro do ano passado. Israel é outro país também, vamos dizer assim, da tecnologia mais avançada que temos hoje. E lá também já estão vacinando as crianças. Então, eu quero dizer aos seus pais, senhores pais, vamos vacinar essas crianças. As crianças, realmente, o risco de vir a ter uma necessidade no leito clínico, na UTI, ou vir até óbito, é realmente muito raro e pequeno. Mas a questão é que essas variantes que vêm acontecendo no mundo todo é em virtude de pessoas que não tomaram a vacina, fazendo com que o vírus, ele tenha as mutações. Porque se todas as pessoas já tivessem sido vacinadas, não tinha essas mutações. As mutações, em consequência, daquelas pessoas que não se vacinam, e aí vem uma nova... Uma nova modelo, exatamente, que está se transformando. E mesmo que as pessoas que já tenham sido vacinadas, ainda pegando essa nova serpa, esse novo vírus. Lógico, é que as pessoas vacinadas, está comprovado que a maioria que pega, difícil, raramente, pessoas precisam ir para o leito clínico, o leito de UTI. As pessoas que têm vindo, ido para o leito de UTI, têm ido a óbito, isso não é Porto Velho, não é o Brasil, é o mundo. São as pessoas que insistem em não se vacinar. E já foi mais do que provado, né? Que o único remédio que a gente tem, o único tratamento atual, é a vacina. Quem não vacinar, ele está colocando a sua vida e da sua família em risco. Então, é melhor que você pense. Você que está em casa aí, reflita um pouquinho esse final de semana. Sempre tem postos de saúde abertos. Você só tomou a primeira, vai tomar a segunda, vai tomar a terceira, leve seu filho para se vacinar. Tenho certeza que os postos estão de portas abertas para atender. Porque é importante que o nosso Estado saia do vermelho. Porque o que tem de comunicação, de divulgação, que Rondônia não está vacinando, que Porto Velho não está vacinando, mas, de repente, falta você. Você tomar uma iniciativa, levar seu filho, levar o sobrinho, de repente, levar a sua família para vacinar. Chicão, eu queria que deixasse uma mensagem de expectativa sobre 2022. É um ano político, é um ano de mudanças. O que você espera para 2022? Olha só, eu gosto sempre de dizer o seguinte. Existe, principalmente, a turma da esquerda, o socialista, principalmente, que sempre buscando e levando para a sociedade, para as pessoas, a coisa do ruim. As pessoas estão passando fome, as pessoas... O combustível do Brasil é o mais caro do mundo. O que eu quero é dizer a todos os senhores e senhoras. Essa pandemia, isso saiu agora recentemente, é um caos mundial. Da mesma maneira que, aqui no Brasil, nós estamos tendo uma inflação, talvez nos Estados Unidos, na França, na Itália, em qualquer país. Se você tem a dúvida, abra o Google e coloque lá no país e veja. Inflação em 2021. Você vai verificar que país como França teve uma inflação que era em torno de 1,20 para 6,7 em 2021. Estados Unidos teve a inflação mais alta nos últimos 40 anos. Deu 7%. Estados Unidos é país de 1% ao ano da inflação. Então, se você pega a Inglaterra, se você pega a Itália, todos esses países, houve uma inflação altíssima. O Brasil não era diferente. De 4,5 foi para 10. Mas estamos tendo diversos empregos. Esse ano, não tenho dúvida, que o país vai empregar algo em torno de 4 milhões de pessoas. No ano passado, fechamos o ano com quase 3 milhões de novos contratos. Nós temos hoje, no Brasil, algo em torno de 13 milhões de pessoas empregadas. Isso é verdade. Mas, quando o governo do PT saiu, nós tínhamos 14 milhões. Em 2020, houve algo em torno de 6 milhões de pessoas empregadas. por causa de alguns governadores, alguns prefeitos desse país, que fecharam tudo. E aí veio a economia e veio a recessão, trazendo com que fizesse que houvesse essa inflação, houvesse a falta hoje, porque tinha a gente que falar, está faltando carro no comércio. Dependendo do tipo de carro, caminhoneta, principalmente, a espera em torno de 3 a 6 meses para você receber um carro novo. Os Estados Unidos estão demorando de 6 a 9 meses. Não é diferente. Então, o que eu tenho a dizer à sociedade, acredito no Brasil, o Brasil é um país que não está quebrado, não vai quebrar, até porque nós não vamos permitir que socialista, que a esquerda, volte ao poder para nos transformar numa Venezuela, numa Argentina e numa Cuba. Brasileiro é patriota e vai fazer valer a sua vontade de manter a direita no poder. É isso aí. Quero agradecer a tua presença. Você sabe que você está de portas abertas aqui, porque sempre traz notícia boa, sempre traz informação positiva, por isso que eu estou trazendo aqui o representante do Grupo Pensar Rondônia, que já é um nome bem amplo, Pensar Rondônia. Não é só o fundo do quintal, não é só o seu bairro, nem sua cidade. É Rondônia toda, não é, Chicão? Com certeza. Eu quero aqui agradecer, Marcelo, mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui levando informação para toda a sociedade e dizer, o Grupo Pensar Rondônia é de empresário, mas que pensa só na economia, não. Nós demonstramos isso durante essa pandemia, que a nossa preocupação é com a economia e com vidas, porque ambas deverão andar lado a lado. Não existe o comércio, a indústria, o serviço, que não haja o colaborador, a pessoa. Então, por isso, nós temos que ter essa preocupação e essa unificação de sempre estarmos com esse olhar diferenciado para a sociedade, porque é uma extensão, é uma extensão exatamente do empresariado, seja do comércio, do serviço, da indústria, da piscicultura, da agricultura, aos colaboradores, porque não existe a economia se não existisse as pessoas, os colaboradores e a sociedade em geral. Bem, desejar um bom final de semana, que a próxima semana será uma semana abençoada por Deus, que possamos ter melhores dias, com certeza, não tenho dúvida, que 2022 será um ano muito melhor que 2021. Cart Bar, a sua melhor opção de entretenimento de quinta a domingo. Música boa, cerveja gelada, petisco deliciosos e uma equipe especializada para melhor atendê-los. Estrada 13 de setembro, antiga estrada do japonês, bairro Aeroclube. Cart Bar, a sua nova opção. Grupo Calisto Cruz, GCC, comércio, serviço e treinamentos. Curso de eletricista de rede de distribuição, alta e baixa tensão, 320 horas, NR10, CEP e NR35, 96 horas. Venha para uma das áreas que mais emprega na região norte. Mais que formar grandes profissionais, formando líderes. Matrículas abertas no 69-9-8500-2038 ou no 9-9397-4933. Grupo Calisto Cruz, ouze-se. Venha-se, GCC. Programa Porto Show, agora vai apresentar para vocês, né, uma entrevista com alguém muito especial, uma amiga minha, considero muito, todos que vêm aqui, na verdade, são meus amigos, mas essa pessoa aqui, a Ivanete Barbosa, ela foi atrás de estudar política, gente. E ela falou essa semana lá na rádio que ela gosta de política. Criou-se uma questão, né, como gostar de política? Política é de corrupto? Política é uma coisa errada? Mas a nossa vida é uma vida política. Você nasce, cresce desenvolvendo política. E ela é uma líder comunitária, bastante comentada nas redes sociais, e ela tem uma novidade aí. Eu quero que ela mesmo comente para a gente. Boa noite, Bonete. Prazer em te receber. Boa noite, Marcelo. Obrigada. Boa noite a todos. Fala um pouquinho para a gente agora, nesse momento atual. Você fez aquele curso, né, um tempo desse, de formação política. Mas antes disso mesmo, você já tinha esse envolvimento, esse engajamento com os trabalhos? Fala para a gente um pouquinho. Já. Eu não escondo, né, Marcelo? As pessoas até recebem crítica. Nossa, você é doida, você tem algum problema, porque você gosta de política. Gosta, gosta de política. Como alguém gosta de medicina, como alguém gosta de direito, como a gente gosta de um curso de gastronomia, eu gosto de política. E eu não vou negar isso para ninguém. Eu vivo política, eu leio política, eu gosto de política, eu defendo o político que eu aceito para mim. E o que eu vejo que ele está fazendo de bom para a população. Porque o que não é bom para mim, Marcelo, às vezes não é bom para você. Mas a gente tem que se respeitar nesse mundo político. Não é preciso a gente ser inimigo, só porque eu não gosto de um determinado pessoa, de um determinado nome, a pessoa também não tem que gostar do meu e nem do dele. A gente tem apenas que se respeitar. Isso aí é o suficiente dentro da política. E esse trabalho social que você faz, sempre muito empenhada, né? Inclusive, gente, ela vai já falar um telefone de contato, você quer colaborar, você está em Porto Velho, Ariquemes, Candeias, quer colaborar com o pessoal lá de Cacoal, nossa cidade, nossa vizinha cidade aqui de Cacoal, faz parte do estado de Rondônia. Agora há pouco eu recebi o Chico Holanda do Pensar Rondônia, né? Cacoal teve um enchente muito grande esses dias e estão precisando de donativos. E esse lado social seu, sem ganhar nada, sem fazer medo, está ali tentando ajudar. Fala um pouquinho dessa tua, desse movimento que você está criando agora. Está participando, na verdade. É, Marcelo, nós temos vários grupos de WhatsApp, né? Temos o Grupo do Bom Parceiro, com a gente se reúne, faz muitas ações sociais. Inclusive agora, ano passado, em dezembro, tivemos a festa do terceiro ano de confraternização do grupo e temos um grupo das Mulheres Guerreiras, R.O., Mulheres Fortes e Centradas, onde nós somos 52 mulheres nesse grupo e a gente teve um pensamento, uma atitude, na realidade, de ir à frente, pedir doações de lençóis, roupa de criança, tudo que, às vezes, a gente fala assim, ah, mas isso aqui já está, não quero mais para mim, mas para mim não serve. Mas para o nosso próximo serve, ainda mais na situação que eles estão, né? Gente, Cacoalta, precisa muito da minha, da sua, da nossa ajuda. Vamos ajudar aquelas pessoas que querem doar o que você não usa mais, não é que você, a pessoa, ah, não presta mais, não, o que você não usa mais, às vezes a gente engorda um pouco, a gente, às vezes, emagrece um pouco, né? E aí, aquilo que não te serve mais, nos procure, né? Nós temos um grupo, hoje nós arrecadamos, foi para Cacoal, um caminhão cheio de doações, né? Pelo telefone 992-98-1568, fala comigo, quem quiser se agregar no grupo também, o grupo está à disposição para estar agregando mais mulheres para a gente estar fazendo essa arrecadação. Nós vemos aí, Marcelo, também tem de Paraná, que está no estado também, já meio que crítico, né? Essa alagação, não é só aqui em Porto Velho, não é só Rondônia, é São Paulo, a gente vê as enchentes aí, né? A Mãe Natureza, ela cobra, Marcelo, ela cobra e não tem para onde correr, não. Isso aí é no mundo, gente, a gente vê também fora do Brasil, as enchentes estão demais, mas nós que somos do estado de Rondônia, vamos ser solícitos e vamos ser solidários com o nosso povo. E vamos doar o que você puder, nos procure pelo WhatsApp e ligação, que é o 9298-1568. Interessante, que eu conheci o Ivanete há muito tempo e agora estou vendo reconhecimento de alguns empresários em torno do nome dela. Não é questão política, ela já falou isso comigo lá na rádio, você não é candidata a nada, ela está aí para ajudar a comunidade, para somar. E eu quero que você fale desse cargo novo, desse momento novo aí, dessa casa de apoio que um grande empresário sonhava e colocou você para participar desse sonho. Fala aí para a gente. É, Marcelo, hoje nós temos aí o Tito, que é dono do Federal Burg, que ele tinha um sonho de quando ele tinha uma secretária dentro da casa dele que ajudou na criação das filhas dele e ela faleceu, Marcelo. E aí ele falou, colocou no coração dele, na cabeça dele, porque o Tito, ele é um homem muito, tem um coração muito nobre. E aí ele tinha um sonho de fazer a casa de apoio Federal Burg, hoje a casa de apoio saiu do papel, né? Dia 24 agora vai ser a inauguração e vai ser muito bom. E nós vamos trabalhar, Marcelo, com as pessoas que vêm do interior, as pessoas que vêm fazer um tratamento de um CA, as pessoas que vêm fazer tratamento de qualquer um tipo de doença, mas desde que seja do interior. Nós vamos estar agregando, nós vamos, temos a parceria com o Hospital do Amor, temos a parceria hoje com o São Pelegrino, Cosme e Damião, para que as pessoas, lá no São Pelegrino, vou dar um exemplo, no São Pelegrino, as pessoas vêm do interior, Marcelo, e elas ficam o dia todinho esperando o seu parente fazer a rádio, fazer a químio e fica ali do lado de fora, muitas das vezes vêm sem condições. E a casa de apoio hoje, Federal Burg, ela está à disposição para essas pessoas, nós vamos estar pegando o cadastro, nós vamos estar pegando o nome dessas pessoas do interior, para que quando chegue aqui no Hospital do Amor, para que quando chegue no São Pelegrino, quando chegue no Cosme e Damião, com um paciente doente, não tiver como ir para a sua cidade, no mesmo dia, ela vai ter um local para ficar, vai dormir, não vai pagar nada, vai ser muito bem atendido, vai ter café da manhã, vai ter almoço, vai ter o lanche, vai ter o seu horário, tudo dentro dos padrões, que uma casa de apoio verdadeiramente pede. E o Federal Burg, nós conhecemos aí, o Tito é uma pessoa que tem um coração muito grande, já tem uma franquia, e essa casa de apoio é um sonho que ele já tem de muitos anos. e quando foi final de 2018, ele falou, Ivonete, eu sei da tua vida, eu sei da tua trajetória, que tu gosta de ajudar as pessoas, eu tenho esse sonho, entra comigo, com certeza. E na votação, votaram para que eu fosse a presidente, aí eu falei, não, presidente não, vamos para um carguinho menor, e aí eu votaram para que eu fosse a vice-presidente, e hoje eu estou como vice-presidente da Casa de Apoio Federal Burg, que vai ser um sucesso. Com certeza, inaugurou agora nesse dia 24, quinta-feira, e a gente está no sábado falando sobre esse evento, e a gente vai mostrar mais vezes, quero convidar o Tito, já agenda com ele, para ele vir aqui na Julá e participar com a gente. Eu sei que a Federal Burg anuncia direto aqui na Rema TV, essa parceria é muito boa para os diretores da Rema, mas também venha para somar com o Porto Show, que é o espaço da comunidade, que é o espaço do artista local. Gente, falando em artista local, daqui a pouco vocês vão ver um show, o encerramento do programa de hoje é com ele, é com o nosso amigo Félix, tem uma música muito boa que você vai gostar. Mas falando um pouquinho mais desse trabalho, parabéns por esse cargo, porque é um reconhecimento de um empresário, com uma visão diferenciada para você. Obrigada. E quais são, você falou, as perspectivas para 2022? Eu tenho mania de perguntar logo no começo do ano, quais são os seus projetos que você pode falar para a gente aí? Perspectiva para 2022, vou dar uma resposta para muita gente que me liga, muita gente pergunta, você é pré-candidata em 2022? Não, gente, não tenho interesse político, o meu trabalho, eu quero continuar como líder comunitária, como vice-presidente da Casa de Apoio Federal, Bug, que vai ser um sucesso, já saiu do papel, a casa está linda, está maravilhosa, Marcelo, você já é meu convidado, quero que você esteja lá, então é assim, o meu projeto, a minha perspectiva para 2020 é fazer tudo certo o que eu não consegui fazer nos anos anteriores, quero fazer diferente, eu quero ter mais disposição, eu tenho um projeto muito, muito, muito maior do que esse, porque às vezes a gente fala, esse projeto aqui, eu vou parar por aqui, a gente não para, a gente não consegue, quando você vê uma criança que não tem material escolar, você não consegue quando vê um idoso precisando de uma ajuda, você não consegue quando você vê uma mãe para ter bebê que ela não tem a roupa para a criança, você não consegue, você só consegue parar de fato quando você já está no final da vida, que aí você já ajudou tudo que você te ajudar, e esse é minha missão na Terra, ajudar e ajudar e ajudar é incansavelmente o meu próximo. É isso aí, eu quero agradecer, a gente fez essa semana lá na rádio, agora a gente veio rapidinho aqui na TV, para você conhecer, que eu já tinha convidado várias vezes, para você estar aqui com a gente, nosso amigo Paulo da Julai, deixa uma mensagem para as mulheres de Rondônia para convidar a participar desse grupo das mulheres guerreiras que você faz parte. Eu quero deixar um convite para a mulher do meu Estado. Política é para nós mulheres, não é só para homem, esqueçam esse tabu que política é somente para homem, nós somos capazes, nós temos uma capacidade tão grande de chegar aos 50%, chegar aos 70% dentro da política e o lugar de mulher é onde ela quiser, ela faz o que ela quiser e eu convido você para vir fazer parte desse nosso grupo Mulheres Guerreiras, RO, Mulheres Fortes e Centradas, você pode me procurar no telefone que eu já citei e vamos nos juntar, vamos fazer essa parceria aí porque nós somos fortes. Pois é, mais uma vez agradecendo a Deus pela vida, agradecendo a família que é a nossa base em tudo e nossos colaboradores, tem gente que está com a gente aí há um ano, obrigado a família Zogbe, nosso amigo César Zogbe, obrigado a Mina Linda, obrigado também ao doutor Eudes Tourinho do Hospital 9 de Julho e a gente tem amigos também na Rádio Rio Madeira e para mim foi uma surpresa receber de volta lá nos estúdios fazendo o programa logo após o meu com todo respeito, programa Hora da Comunidade, nosso amigo Manoel Messias, ele que é evangelista, tem um trabalho também social aí, hoje a gente está recebendo aí empresários, empreendedores e também líderes comunitários. Prazer te receber aqui, Messias, boa noite. Ô Marcelo Melo, prazer é tudo meu de estar aqui no seu programa Port Show, que já é um programa conceituado na nossa capital, conquistando a cada dia um espaço novo e conquistando novos telespectadores e sem dúvida alguma estar aqui com você é sempre um prazer muito grande. Fala pra gente desse retorno aí, o Paulo está querendo que eu pergunte algumas coisas, mas vamos falar a base certa, você voltou pra Rádio Rio Madeira com o mesmo nome, A Hora da Comunidade. O que representa? O que você quer passar pra nossa comunidade? Eu sei, mas eu quero que você fale pro nosso povo. Pois é, eu quero até falar pro seu público que nos assiste nesse momento que o programa A Hora da Comunidade, ele surge do nosso princípio. Eu, no dia 10 de setembro de 1989, aqui na Zona Leste de Porto Velho, eu ajudei o Lutero Nobre Garcia a fundar a Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Mariana, onde naquela oportunidade eu fui empoçado secretário. E também, no ano seguinte, eu fui convidado pelo Milioral, que era o presidente municipal da União de Associações de Bairro da UMAN, a ser tesoureiro da UMAN. E também fui convidado pelo pastor Manuel, da Igreja Rebanho de Jesus Cristo, a ser também tesoureiro da União dos Pastores, do Conselho dos Pastores aqui de Porto Velho. Então, a gente temos aqui um passado envolvido com a comunidade e, em função disso, nós criamos o programa A Hora da Comunidade, porque a gente vê que na mídia, ou até, digamos que na grande mídia, na sua maioria, os presidentes de bairro, de associações, são muito esquecidos e não têm voz para representar a sua população, para representar o munícipe de Porto Velho, que, por muitos momentos, ficam sendo desprestigiados. Interessante, que eu sempre falo no Porto Show há 10 anos, na Rádio Rio Madeira, exatamente isso, que o líder comunitário, o presidente de bairro, é um vereador sem mandato. Muitas vezes, eu vejo o presidente de bairro correndo atrás de secretário para conseguir uma audiência, vereadores, nos postos de saúde, é o líder comunitário que está ali. Eu procurava saber se ele tem algum retorno financeiro, tem alguns que tentam retorno político, mas, na sua maioria, é vocação, é vontade de fazer pelo povo. Então, o que a gente coloca, muitas vezes, a gente comenta que o presidente de bairro é um vereador sem mandato e atua muitas vezes mais do que o próprio vereador, que fica lá no gabinete. Alguns são exceções, alguns estão trabalhando nesse mandato, mas tem uns aí que a gente sabe que faz muito tempo que não sai, né? Eu até sugiro a algum vereador da nossa capital que faça um projeto de lei, chama-se propositura, que faça uma propositura voltada ao seu prefeito, o doutor Ilan Chaves, que nomeie uma portaria para cada presidente de bairro, nós temos aí mais de 100 presidentes de bairro, ganhando pelo menos meio salário mínimo, né, para uma ajuda de custo, e também faça, além disso, é uma doação de uma carteira de vale-transporte, como acontece lá em Rio Branco, no estado do Acre, nosso vizinho estado do Acre, onde eu sou nascido, em Chapuri, e ali em Rio Branco, todo presidente de bairro, de associação, tem direito a uma carteirinha, com direito a 20 passagens de ônibus todos os dias, para ele se deslocar e defender a sua comunidade diante das secretarias e diante do parlamento municipal e estadual. Direção, legal, interessante. O detalhe também que a gente vê assim, os vereadores vão lá na rádio com a gente, vem aqui no programa, e fala, meu gabinete está aberto, pode ir lá na Câmara. Mas qual pai de família, pense você, que vai sair do seu emprego, vai pegar um tempo para ir lá na Câmara e esperar para resolver um problema. Daí surge a presença do presidente de bairro, que representa, faz uma reunião, eu acredito que seja assim, no bairro, e vai levar as demandas para o vereador. Aí ele passa o dia inteiro, amanhã, sentado, esperando, levando um chá de cadeira, como a gente fala no popular, para representar. Imagina se cada um morador tirasse um tempo para ir lá. O cara vai estar perdendo emprego, vai estar perdendo as horas com a família, os estudantes universitários também tem muito líder comunitário, está fazendo faculdade, tentando melhorar de vida. Mas é, então, já que existe essa categoria, existe esse movimento, vamos respeitar. E você, que faz parte do bairro, procure saber quem são os representantes do seu bairro. Porque muitas vezes, quando a gente fala de representante do bairro, o cara fala, nem conheço, só aparece na época da política. E não é bem assim. Eu sei que vocês, como líder comunitário, com eleição, sem eleição, vocês estão sempre atuando. Com certeza, Marcelo. Inclusive, nós temos aí a participação aqui no bairro Mariana, nós observamos o asfaltamento das ruas do bairro São Francisco, bairro Mariana, e também eu estive falando com a presidente do bairro Jardim Santana, que ela vai estar se reunindo com o pessoal do governo, sobre a drenagem que corta todo o bairro São Francisco, bairro JK, bairro Tancredo Neves, e vai morrer ali no Orgulho do Madeira. Ali está precisando de uma galeria para que dê trafegabilidade para quem mora do bairro Jardim Santana, socialista, Orgulho do Madeira, ao bairro Mariana e São Francisco, e vai desafogar em muito o trânsito aqui na Zona Leste. Interessante. Quais são os propósitos agora, a gente está com a agenda aí do programa, né? Qual é a linha de que você leva os convidados para quem está em casa, de repente, algum líder comunitário, algum empresário que queira participar, porque é uma vitrine, né? A nossa rádio, hoje em dia, graças a Deus, situada ali no pátio da Igreja São José Operário, tem uma recepção bacana, todos nós temos a nossa rede social, que além da rádio, você tem um aplicativo, www.radioriomadeirafm.com.br. Você pode pegar em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Mas eu quero que você fale um pouquinho do seu programa e convide quem está em casa. Marcelo, eu quero aqui convidar você que está nos assistindo agora para participar do programa A Hora da Comunidade. A Hora da Comunidade foi feita para nós promovermos a cultura do nosso município, a exemplo do cantor Félix, que esteve durante toda a semana no nosso programa. Nós estamos lá dando incentivo a ele, que é um cantor regional e que merece e precisa do nosso incentivo, como comunicadores. Também estamos abertos para você que é presidente de bairro, líder comunitário, você que faz o seu movimento social, vai lá apresentar no programa A Hora da Comunidade às 14 horas, coladinho com o Marcelo Melo, programa A Hora da Comunidade de segunda a sexta-feira na Zona Sul de Porto Velho. Para você que não sabe o nosso endereço é na Avenida Campos Salles, esquina com a Rua Jato Arana, no pátio ou nas dependências da Congregação da Igreja Católica São José Operário. Inclusive, queremos agradecer aos padres, aos irmãos padres, queremos agradecer também ao seu Evandro, com toda a diretoria da rádio Rio Madeira. Quero agradecer aqui também o Plínio, que falou muito bem de mim na minha ausência, para que a gente pudéssemos estar lá hoje, fazendo parte do quadro. Quero agradecer a você, Marcelo, que falou muito bem de mim na minha ausência, porque os amigos não é aquele que fala na presença, é aquele que defende a gente na ausência. Então, você teve um papel muito importante no meu retorno, Marcelo, para o rádio ali na Zona Sul. Quero agradecer, portanto, dizer que nós estamos à inteira disposição dos moradores, não só da Zona Sul, mas de toda a grande Porto Velho. Inclusive, Marcelo, a gente fica vendo as pessoas fazendo trabalho comunitário ou trabalho social, e às vezes elas se esquivam quando elas são perguntadas. Você vai ser candidato na próxima eleição, e as pessoas que estão fazendo trabalho de três, quatro anos, que vão querer sair para vereador lá na frente, ah, não, o que é isso? Sou candidato, não. Mentira, é candidato, sim. Entendeu? E por isso eu abro logo o jogo. Fui recentemente ventilado o meu nome na primeira pesquisa eleitoral para deputado, para pré-candidato a deputado federal, pelo PDT, partido que eu fui candidato a vereador na eleição passada, e se o partido me lançar, sou pré-candidato, sim. Entendeu? Porque nós temos que mostrar a nossa cara tapa para a sociedade, uma sociedade que está precisando de pessoas que olham por quem está morando lá na periferia, por quem está sentindo o problema, que é a pessoa que mais precisa do serviço público, é o cidadão de bem que não tem condição de pagar um convênio de saúde, que não tem condição de pagar uma grande clínica. Pessoas que precisam, e eu me espelho muito na Silvia Cristina. Você vê que recentemente a deputada federal Silvia Cristina, do PDT, ela trouxe agora uma carreta do Hospital do Amor. inclusive nos próximos dias, nós já estamos programando levar o ônibus do Hospital do Amor lá para o pátio da Igreja Católica São José Operário, parceria do programa A Hora da Comunidade, Rádio Rio Madeira e a Igreja São José Operário e o programa Porto Show. Eu quero agradecer a tua participação com a gente, hoje o programa está corrido, agenda cheia, também agradecer a Deus por ter essa parceria, esse amigo, e você, daqui a pouco a gente volta, a gente vai para o apoio cultural e a gente volta com o artista local, a valorização do artista local. Pois é, sempre valorizando o empresário, o empreendedor e o artista local, o programa Porto Show foi criado há um ano atrás, em plena pandemia, dia 1º de janeiro de 2021, nos colocamos no ar com o apoio aí de um live videoprodutora do nosso amigo Paulo Santos, aqui eu agradeço a parceria, e a Rema TV, que de uma live transformou em programa e esse programa continua trazendo empresários, empreendedores e artistas. E semana passada na Rádio Rio Madeira teve a oportunidade de conhecer o empresário, né, da noite, de Porto Velho e também o artista Félix Pessoa, cantor aí, que se você não viu nas redes sociais a música aí, que ele vai já falar para você um pouquinho sobre essa música, mas eu quero que ele conte a história dele para a gente, que ninguém nasce de uma hora para a outra. Boa noite, Félix, conta para a gente. Ô, Marcelo, boa noite a todos, é um prazer estar aqui com você, dando essa primeira entrevista do meu trabalho, né, e estou aqui para mostrar um pouco do meu trabalho e da minha vida. Fala um pouquinho para a gente, você sonhava em fazer música, como foi esse, você tem um CD gravado há alguns anos, né, mas eu sempre digo, a valorização do empresário e do empreendedor a gente está batalhando também aqui na TV, na rádio, como você já esteve lá com a gente, é difícil, o pessoal gosta mais de valorizar o que vem de fora e está chegando a hora da gente valorizar pessoas daqui, não só na política, não só com empresários, mas também artistas, né. Fala um pouquinho, quem é Félix Pessoa, como é que você começou a pensar em música, a música veio antes do empresário, o empresário veio antes da música, como é que foi isso? Bom, o sonho da música veio muito antes, só que eu não pude realizar, mas como trabalhador, sou um trabalhador, digamos assim, comum, igual a todos, trabalho na noite também, eu vivo trabalhando na noite, inclusive hoje é um plantão que daqui a pouco eu vou pegar, né, então é isso aí, é uma pessoa que vem do trabalho e que tem um sonho de montar um CD, já foi, graças a Deus, eu consegui, só que faltava divulgação e estou começando a divulgar através de vocês. É isso aí, o nosso programa Porto Show recebeu lá no estúdio da rádio e a gente tocou aí, foi incrível a aceitação do pessoal de Rio Branco, Acre, pessoal de Manaus, pessoal de Porto Velho, porque quando você vê um sucesso no YouTube, poucas pessoas podem assimilar a Porto Velho, não, porque sempre tem aquele preconceito local mesmo, aqui não tem talento, aqui não tem criatividade, aqui não tem, não tem, mas gente, se você olhar para o seu lado, você tem um amigo que está desenhando, está pintando, está escrevendo, eu conheço muitas pessoas, a batalha para criar esse programa foi assim, foi para valorizar os artistas, foi para valorizar o empreendedor, porque eu vejo em você, quando eu vi aquele clipe lá, não você viu na hora que a gente colocou na rádio para tocar, as pessoas, mas eu conheço, a própria Sonoplasta, quero mandar um abraço aí para a Mica, que estava lá com a gente, Micaela e Beatriz, poxa, eu conheço, a minha turma gosta muito disso e é daqui de Porto Velho, que eu quero fazer, aquele suco que eu sempre falo lá na rádio, é o suco quero mais, do nosso amigo Estevam, que a gente tem aí, é o suco quero mais, certo, que é de Porto Velho, são produtos assim que a gente tem que divulgar, artistas como o nosso amigo Félix, fala um pouquinho, aí você trabalhando na noite, juntando o dinheirinho, compõe as próprias músicas, como é que é essa questão da composição, parcerias? Tem parceria também, pessoas que estão nos bastidores por trás, aí a gente foi tirando do papel, com a força também da minha grande querida filha também, que ela também deu ajuda nisso também, incentivou. Eu ia até perguntar quem é essa garota bonita da foto aí, vou mostrar o CD aqui, vou mostrar o CD, que ele usou para vender mais o CD, olha aí, tem a foto. É ser formado fisioterapeuta, também. Olha aí, daqui a pouco vai dar entrevista sobre fisioterapia para a gente aqui no programa. E a gente está aí, tentando divulgar esse trabalho e com a vontade de ir mais para frente, cada vez mais, agora estou com um trabalho novo, que é o sofá da lancha, esse é um trabalho mais antigo, mas eu não posso deixar de divulgar esse trabalho porque isso aí foi o meu primeiro. O bom, a gente tocou lá a música Sofá da Lancha, que eu vou pedir para o Paulo daqui a pouco soltar o clipe do Sofá da Lancha, mas tem outras músicas que eu quero que você faça um vídeo aqui, tem a Modo Antigo, vou deixar você escolher, Tão Especial, Brilho Ardente, mas a gente vai conhecer um pouquinho do nosso amigo Félix Pessoa, se alguém quiser, que está assistindo aí, na hora que estiver assistindo o clipe, quiser contratar para uma apresentação, hoje nós temos várias casas parceiras do Porto Show, quero agradecer ao Cartbar, que pode de repente levar aí, depois que você assistiu a música, né, e a gente já volta aí para mostrar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais com o Félix. Vamos com o clipe, então, vamos botar o clipe. Oi, beleza? Para entrar para o clube do Cabeça Branca, tem que passar no teste do Sofá da Lancha, vem comigo! Trabalhei bastante, hoje eu estou rico, não levo mais a sério nenhum compromisso, eu moro sozinho, não dou endereço, eu faço o que quero, porque eu mereço. O meu WhatsApp está no YouTube, se for mulher bonita, pode acessar, mande uma mensagem, espero na lancha, eu vou buscar de gente, esquina, beira do mar. O meu WhatsApp está no YouTube, se for mulher bonita, pode acessar, mande uma mensagem, eu espero na lancha, eu vou buscar de gente, esquina, beira do mar. Quer jogar seu jogo? Eu jogo, quer brincar comigo? Eu topo, pra entrar para o clube, do Cabeça Branca, tem que passar no teste do Sofá da Lancha, Quer jogar seu jogo? Eu jogo, quer brincar comigo? Eu topo, pra entrar para o clube, do Cabeça Branca, tem que passar no teste do Sofá da Lancha. Sozinho na Lancha, eu não vou ficar, loira ou morena, tem que embarcar, pode ser novinha, santa ou rapariga, abordou na lancha, o Banca Mordomia. O meu WhatsApp está no YouTube, se for mulher bonita, pode acessar, mande uma mensagem, espero na lancha, eu vou buscar de gente, esquina, beira do mar. O meu WhatsApp está no YouTube, se for mulher bonita, pode acessar, mande uma mensagem, eu espero na lancha, eu vou buscar de gente, esquina, beira do mar. Quer jogar seu jogo? Eu jogo, quer brincar comigo? Eu topo pra entrar pro clube do Cabeça Branca, tem que passar no teste do Sofá da Lancha. Quer jogar seu jogo? Eu jogo, quer brincar comigo? Eu topo pra entrar pro clube do Cabeça Branca, tem que passar no teste do Sofá da Lancha. Pois é, vocês já devem ter assistido esse clipe aí pelo YouTube, pelas redes sociais aí, é o Sofá da Lancha. E é um sucesso. Gente, a música pega fácil, você canta, você brinca, e compara muito com o sucesso nacional, né? Mas é aquela velha coisa que a gente fala aqui em Porto Velho, nós temos talento, nós temos gente boa, basta você também ajudar a divulgar, compartilhando, divulgando. Vamos conversar um pouquinho mais com o Félix. Você esperava essa coisa toda que estão comentando sobre o Sofá da Lancha? Porque quem sonha com música quer o sucesso, né? A gente quer o sucesso, mas a novidade pra gente, como você falou, a gente é local, é regional, a gente não tem conhecimento, é nacional, e pra gente é uma surpresa, né? O pessoal tá, olha, assisti, eu gostei muito daquela sua cena plástica, dizendo, olha, a minha turma toda, curte esse som aí. O pessoal vai pros pontos aí, vai pros barzinhos, e coloca a música, pede, baixa a música ali, e fica curtindo, e a música é boa, como você viu aí, o Sofá da Lancha. Mas agora, eu vou pedir pro Félix apresentar mais um trabalho pra gente, e deixar aqui, os estúdios do Paulo, eu tomo a liberdade de falar, que eu tô aqui na frente da câmera, né? Da Dio Live Videoprodutora, quando você quiser fazer um novo vídeo de uma dessas músicas, ou outras que virão, né? Vira aqui gravar com a gente. Mas passa o telefone de contato do Félix Pessoa novamente pra gente. O telefone de Félix Pessoa é 9318-4959. 9318-4959. É só falar aí com o Félix Pessoa mesmo, que ele vai atender. Eu vou mandar agora botar o... Eu tava querendo divulgar a empresa que ele é responsável, que a família tá aqui. O nosso amigo Zezinho do Maria Fumaça autorizou botar só uma foto da empresa. Se você não foi, precisa conhecer. É um ambiente muito agradável, muito especial. É um dos investimentos do Félix Pessoa, além da parte musical. Mas daqui a pouco a gente volta com o clipe do Félix Pessoa, aqui direto da Dio Live Videoprodutora. Estou cansado de viver a chorar Sozinho na mesa de um bar Esperando você voltar, você voltar Não posso viver sem ti Você deixou em mim A marca da paixão Você deixou pra mim O frio da solidão Chora coração Chora coração De saudade Era minha mulher feia Torcendo a minha orelha Me bateu um tristezão Onde um parente meu Seu carro ele me cedeu Convencível e importado Tinha tomado umas canas Fui me sentindo bacana Saí bem acelerado Sinal vermelho Sinal vermelho eu furei A mão do mundo entrei E toquei com o camburão A cadeia fui levado Estou sendo processado Me bateu um tristezão Procurando uma paquera Fui no site da galera Fui no site da galera Veja só o resultado Conheci uma fulana Me pareceu tão bacana E fiquei apaixonado Foi enquanto foi marcado Foi muito bem arrumado Meu Deus que decepção Quase que lhe deu um treco Quando eu vi era um trapeco Me bateu um tristezão Boa noite gente Por aqui Robson e Augusto Fazendo o melhor do modão pra vocês Matar a saudade dos velhos e bons tempos Através da música sertaneja Ou melhor A moda raiz A moda de viola Pra recordar o velho e bons tempos do sertão Né parceiro? Cê tá doido rapaz E riscando a viola E vendo a galera Emocionada com a viola Eu vou te falar É bom demais E esse modão Quero dedicar meu amigo Limamento Caboclo arrojado Como é que é? Obrigado Meu amigo Limamento Vamos recordar esse modão com vocês E a moçada do chapéu Sejam bem vindos Os meninos A um rapaziada que gosta de moda e viola Que a gente sabe que curte Sejam bem vindos meus irmãos Pode pedir moda pra nós aí Tá parceiro? Se constar no repertório A gente vai fazer com bastante carinho E essa aqui ó É uma das nossas preferidas Não é parceiro? Quer ver? Essa é linda Não sacou de estompa com Ibiramaca Eu tenho guardado até a minha paixão Uma bota velha Chapéu couro de ouro Chapéu couro de ouro Bahia de couro E um velho facão Tenho um par de escolas Barreio, laço Com punhal de aço E rabo de tatu Tenho uma guaiaca Ainda perfeita Caprichada e feita Só de couro cru Do lampe ao quebrado Só reza pra vir Pra lembrar o frio Eu também guardei O velho e o branco Que perdeu o vento Apesar do zelo Com que eu cuidei Também um cachimpo De cano coloco Quantos perilongos Com ele espantei Um estribo esquerdo Que guardei com jeito Porque é o direito Nascer que eu quebrei A nota fiscal já toda amarela Da primeira cela Que eu mesmo comprei A insoledade Na casa da cinta Duzentos e trinta Na hora eu paguei Também um recinto Já toda amassada Primeiro ordenado Que eu faturei É a minha traia Num saco amarrado Num canto encostado Que eu sempre guardei A mim representa um belo passado A lida de gato Eu sempre gostei Assim enfrentando um trabalho duro Eu fiz meu futuro Sem violar a lei O saco é a religião Com seus apetrechos Não vejo e não vejo Ninguém corações Dos trancos da vida Segurei o taco E o ouro do saco É a recordação Saco de ouro Saco de ouro Do show Eita Tio live vídeo Também fazendo a cobertura Junto com a gente Nosso amigo Marcelo Das antigas Gente o nosso Muito obrigado a todos vocês Segue esse povo aqui tá E toda segunda Vai estar com a gente aqui Legal Esse modão É pra tirar o pé do chão Matar a saudade Vamos recordar Uhul O amor de primavera Não termina no verão No outono ele florence Ou o inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando vem a saudade Dói demais a minha dor Quando vem a saudade Dói demais a minha dor Solta a voz junto com a gente E porta o show assim Mais uma Música Coração que sai vencido Paz e sempre tem razão E a razão que sempre vence Nunca teve coração O amor é como o dia É a luz da escuridão Traz de volta a alegria Onde existe solidão Traz de volta a alegria Onde existe solidão Solta a voz a você, vai! Mais uma vez, mais uma vez Só pra você, vem só! Oh, oh... Oh... Oh, 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 oh Oh, 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 oh